Mas você teve também uma passagem nos Estados Unidos, não foi? Você não fez? 99. Júnior College, não foi isso? 99 eu estudei college. College? Eu fiz um ano lá, no Nebraska. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E eu me machuquei, cara. Eu me machuquei jogando. Eu te contei essa história? Acho que sim, mas é que eu sou ruim de memória. Eu me machuquei num treino, quebrei a minha maçã do rosto e a mandíbula. Nossa. E aí tive que fazer cirurgia. Fiz uma cirurgia lá e voltei para o Brasil para me recuperar. No meio do estudo, assim, no intervalo do semestre para o outro. Isso era o meu primeiro ano lá. Quando eu vim para cá, eu falei, eu não vou voltar. Não vou. E eu me arrependo muito dessa decisão, sabia? É uma das decisões que eu mais me arrependo da vida. Porque meu sonho era fazer os quatro anos de college, assim, sabe? Só que aí eu vim para cá, comecei a namorar. A Sojip entrou com um time que tinha um dinheirinhozinho ali, pequenininho. E aí também, era bem nessa época de 2000, que começou com os portais de internet. Que era um negócio que me interessava muito, de produzir conteúdo para a internet. Falei, puta, eu acho que... Nossa, desde aquela época já? Desde aquela época. Eu comecei a produzir conteúdo lá nos Estados Unidos. Os primeiros vídeos que eu fiz... Caramba. Olha que coisa louca. Olha. Os primeiros vídeos que eu fiz para a internet foi no meu dorme da faculdade, da universidade. E via para onde esses vídeos? Eu criei, na época, um negócio chamado Página do Rafinha. Era um site. Era um site pessoal. Teve uma época... Não tinha nem blog ainda na época. Não, era site. Vocês não lembram disso? Tinha um negócio chamado Geosite, Geocities, Terra Vista. Isso era o quê? Sim, Terra Vista eu lembro. É, eram os lugares gratuitos que você podia colocar qualquer coisa. Os pedaços, sim. Você podia colocar o teu site pessoal. E aí você programava ele. E eu comecei a fazer isso lá no dormitório da minha faculdade. E aí eu comecei a fazer uns vídeos com webcam. Então, webcam, na época, tinha um negócio que você clicava num botão e, em vez de fazer a transmissão da conversa para uma outra pessoa, você podia gravar um vídeo. Então, eu fazia os vídeos através da webcam. E aí postava lá, em 99. E aí, quando eu voltei para o Brasil, abriu um negócio chamado Clique RBS, que era Globo.com do Rio Grande do Sul. Então, assim, calhou muita coisa legal quando eu voltei. Sei. E, tá muito específico esse papo. Se tiver chato, você me fala, tá? Não. Jamais. Eu quero saber já do que eram esses vídeos. Já era videoclipe. Porque, olha só, eu não tinha condições de fazer gravação de áudio, porque a câmera não gravava áudio. Então, o que eu fazia? Eu gravava imagem minha, botava uma música e fazia um videoclipe. Você inventou o TikTok, cara. Eu fazia coisas... Essas coisas de dancinha, eu te mostro, eu, em 99, sem dente na boca, porque eu tinha feito a cirurgia da lesão. Então, faltava dois dentes na minha boca e eu fazendo dancinha. Você tá de zoeira. Cadê esse negócio? Eu tinha 23 anos na época. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Você não quis mais voltar. Não quis, mas ficou um arrependimento, porque assim, puta, eu queria ter vivido a experiência do college, entendeu? Você não chegou ao college, né? Não, eu tive alguns convites, eu já tava jogando, comecei a jogar no quadro adulto com 16 anos, 16 pra 17. E aí começou, né? Fomos fazer uma excursão, até que o pai dele era técnico, com Pinheiros, nos Estados Unidos. E, putz, eu sei que teve um jogo lá, eu já tava jogando bem os jogos, os times não eram os principais. É, com adulto, mas assim, o nosso time era, o time titular eram quatro juvenis e o Rolando. Pinheiros. O Pinheiros. Eram quatro juvenis e o Rolando, então era quatro até 19, mas o Rolando, aí tinha mais uns dois adultos ali, que era o Mauro, que era um pouco mais velho, Mauro Gomes, Tinha o Dudu, que tinha estourado, acho que o meu irmão, que tinha estourado, não era mais juvenil, mas era isso, o time de moleque, né? E a gente foi jogar, ficamos girando lá, e teve um dia que a gente foi jogar na Universidade de Acron, nem sei onde é. O Raio, o Raio. Será que é mesmo de O Raio? Pode ser, que é o Acron onde nasceu o Lebron, né? O Lebron. E aí os nossos armadouros estavam machucados. Aí o Marcel falou, você que vai armar, tá? Eu falei, tá bom, tá. Mas eu falei, mas... Não, você leva a bola no ataque, a gente jogava no triângulo, aquele sistema lá dele, você leva, joga a bola pro lado, a gente começa a se mexer, depois você pega a bola, você faz o que você sabe fazer. Bom, então você teve a oportunidade de expor que você conseguia bater bola ainda. É? Dois metros de outubro, um pirulão, quantos anos você tinha? Dezoito, acho. Dezoito. E aí eu joguei mó bem, já tinha uma outra faculdade, que era a faculdade Valparaíso, tava me chamando e tal, e eu ficava tentado. Só que, putz, você tava com a possibilidade de tirar um passaporte europeu, com um time profissional já me dando um contrato. e outro você tinha que estudar, né, Guilherme? E outro eu tinha que estudar. Não vamos se enganar, que a gente... O pior é o seguinte, se você tem nota muito baixa, você não pode jogar. Exato, eu sei por causa do Walter, o Walter me conta. Eu achava que não, acho que eles abrem, fecham o olhinho ali. Imagina! Os professores te empurram. Tudo bem, mas você tem que ir na aula, você tem que fazer a prova, que faz sentido, né, óbvio. Mas eu nunca fui um aluno ruim, mas eu também nunca fui brilhante. Eu fazia o suficiente pra eu passar. Não, passei aqui, às vezes estudava, nunca ficava de recuperação, mas também não ia ser o cara que ia ficar debruçado em livro. Nunca tomei pau, beleza, terminei o segundo grau e já tava jogando, fui jogar. E aí, apareceu a oportunidade de ir pra Europa, eu fui pra Europa, em vez de ir pra cá, eu fui pra cá.